Ontem, no município de Igarassu, em Pernambuco, Maria morava em Caporã e tinha ido passar as férias na casa do pai com o irmão mais velho. De acordo com as informações de familiares, as crianças estavam jantando quando viram alguém chamando pelo nome do vizinho e foram até a porta para verificar quem era. Nesse momento, o criminoso efetuou vários disparos de arma de fogo que acabaram atingindo a criança na região do abdômen, enquanto a outra criança de 9 anos foi ferida de forma superficial. O SAMU ainda foi acionado na tentativa de reanimar a Maria, mas infelizmente ela acabou morrendo. O sepultamento da menina será realizado na cidade de Caporã. Lamentável, lamentável, não é minha gente? Que situação uma garotinha tão jovem, inocente, morrer dessa maneira sem ter absolutamente nada a ver com nenhum problema de ninguém. A criança saiu de Caporã, foi com o irmão mais velho passar férias lá no estado de Pernambuco, quando de repente alguém chega chamando para o vizinho, a criança sai inocente para saber quem é. Quem é a pessoa está chamando por quem? De repente os disparos para todo lado, pá, 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 acabaram atingindo essa inocente. Eu fico imaginando, quando é que nós vamos ter um freio? Quando é que nós vamos ter alguém para dizer basta nesses números assustadores da violência? A violência urbana tem crescido muito, a violência urbana é toda e qualquer morte, é toda e qualquer situação de alguém que morre, de alguém que é assassinado, é de forma cruel, de forma covarde, de forma inocente, assim como essa criança foi. Sabe por que os caras matam? Eles matam porque sabem que no Brasil dá pouca coisa, não dá quase nada, a depender da situação, você mata e fica por aí praticando outros crimes, ou é preso, daqui a pouco cumpre uma pena, numa prisão bacana, só dormindo e comendo, dormindo e comendo na cadeia, sem trabalhar absolutamente de forma alguma, depois sai com pouco tempo, né? Quem faz isso não era para sair mais nunca. Quem tira a vida de outra pessoa de forma covarde, de forma cruel, não deveria sair mais nunca da cadeia. Prisão para sempre. É preciso se discutir isso no Brasil, porque enquanto isso, outras crianças vão morrer, outras pessoas inocentes vão morrer, porque está cheio de vagabundo, de parasita, de não faz nada na nossa sociedade, e pessoas que infelizmente acabam tirando a nossa... Eu te pergunto, qual o custo tem a minha vida? Qual o custo tem a tua vida? Para alguém chegar de uma forma tão covarde e tirar assim. É muito triste isso, enquanto poucas pessoas se preocupam com esse tema, muita gente vai morrendo ainda de forma inocente. A polícia conseguiu recuperar um veículo...